Olá amigos, Tony Rodrigues, além da notícia. Bom, hoje eu vou atualizar os nobres espectadores aqui do canal sobre a questão daquele vídeo que circulou no final de semana contendo imagens de um filme, suposto filme, em que o presidente aparece, supostamente o presidente Bolsonaro. A imagem é de um elemento muito parecido com o Bolsonaro, inclusive com a faixa presidencial, tem uma suástica nas vestes desse personagem e ele aparece sendo assassinado durante uma motossiata, que é um ato político que tem marcado a movimentação atual do presidente da República, Jair Bolsonaro. Inclusive, são movimentos gigantescos que reúnem centenas de milhares de pessoas em todos os lugares por onde o presidente passa. E, de repente, esse vídeo circula nas redes sociais e aparece como denúncia o vereador Carlos Bolsonaro, o deputado Eduardo Bolsonaro, deputadas Bia Kicis e Carla Zambelli, denunciando o que seria um incentivo ou uma simulação da morte do presidente como forma de incentivar a possíveis elementos com as mesmas características psíquicas que o Adélio Bispo, aquele elemento que, no ano de 2018, atentou contra a vida do presidente. Trata-se de Rui Guerra. Ele é um cineasta e o Rui Guerra, para quem não conhece, é uma figura muito próxima de elementos como Chico Buarque, como Gilberto Gil, como esses artistas da chamada MPB fraturada, lesionada pela ausência dos recursos da lei Rouanet. Elementos que só fazem sucesso, elementos que só conseguem se garantir se forem mantidos pelo dinheiro da sociedade brasileira, se forem mantidos pelo dinheiro do povo brasileiro, de acordo com denúncias de parlamentares da ala governista e do próprio presidente Jair Bolsonaro. Então, esse cineasta tem toda essa amizade, tem toda essa ligação de muitos anos. Ele tem mais de 90 anos de idade e tem uma ligação profunda e muito antiga com esses que eu acabei de citar e que são inimigos declarados do presidente da República, Jair Bolsonaro. Inimigos que, a todo instante, estão falando contra o presidente, estão desejando que ele seja defenestrado do poder, inclusive por vias ditatoriais, estão imputando ao presidente características que ele não possui de antidemocrata, quando, na verdade, nunca se teve um governo onde se pode falar abertamente tudo o que se quer acerca da figura presidencial, sem que o presidente vá lá colocar dinheiro para silenciar a chamada velha mídia. Então, ele é um amiguinho do Chico Buarque, do Gilberto Gil, da Maria Bethânia, da Gal Costa, etc. e tal. E esse filme, segundo ele, seria um filme de um evento político ocorrido na América do Sul, na América Latina, mas que, a princípio, não guardaria relações com o presidente Jair Bolsonaro. E o ministro da Justiça, Anderson Torres, conforme já noticiamos aqui no canal, determinou que seja investigada a produção do senhor Rui Guerra, exatamente para identificar se, na mensagem do filme, na mensagem da produção, existe alguma característica subliminar de incentivo ao crime, de incentivo ao atentado contra a vida do presidente Jair Bolsonaro. Isso aqui é um fato. O outro fato que nós gostaríamos de destacar nesse vídeo é a Anitta. De novo, Anitta. Eu depois quero fazer um vídeo reagindo sobre as manifestações de Anitta, porque eu fui criticado aqui no canal por um dos seguidores da Anitta. Ah, mas você é muito presunçoso. Ah, mas você só quer ser. Ah, mas quem você pensa que é para fazer análise da Anitta, ou política, ou da obra da Anitta? Eu digo, eu não penso que sou ninguém. Eu sou apenas um rapaz latino-americano, sem dinheiro no banco, sem parente importante, vindo do interior, e faço o meu trabalho como jornalista, ou aqui no YouTube, ou em qualquer uma que seja empresa jornalística que venha a contratar os meus serviços, para analisar fatos. E os fatos a serem analisados realmente apontam para uma completa indiscrição, para uma completa falta de compostura da cantora Anitta, que ela não tem absolutamente nada a ver com política, e também não se questiona a participação de artistas na política. É muito importante, através das letras, através das canções, mas não, não no caso da Anitta, se utilizando, como outros artistas já o fizeram, de recursos públicos, de financiamento, inclusive de estados pobres, como o do Piauí, para fazer campanha aberta e declarada contra o presidente Jair Bolsonaro. Bom, a Anitta, independente dessa questão de recursos, porque não consta que ela tenha se utilizado até agora de dinheiro do povo, como o fizeram o senhor Izeca Baleira, a senhora Daniela Mercury, e outros mais, para fazer a campanha contra o presidente Jair Bolsonaro, ela ficou indignada, porque notou, de acordo com sua assessoria, que o PT e o presidiário temporariamente em liberdade Luiz Inácio Lula da Silva estariam se utilizando indevidamente da sua imagem para ganhar seguidores nas redes sociais, para ganhar engajamento nas redes sociais. Inclusive, ela teria sido citada numa reportagem da Folha de São Paulo, seguidores do ex-presidiário Lula, o presidiário em liberdade temporária Lula, são mais do que os seguidores na rede social do presidente Jair Bolsonaro. Aí ela disse, não, peraí, eu não vou admitir que o PT, não vou admitir que o Lula fiquem utilizando o meu nome de maneira gratuita, que fiquem utilizando a minha popularidade para ganhar votos. Isso não, isso eu não vou aceitar. Isso mostra, comprova aquilo que eu já havia dito em uma oportunidade anterior, a completa falta de senso, a completa falta de descrição, de oportunidade, a completa falta de propósito da senhora Anitta, quando ela diz, olha, não uso o meu nome. Mas ela mesmo chegou a dizer naquela live com o rapper Felipe Hett, chegou a dizer que, Lula, apoia aí a nossa proposta de legalizar a maconha, de legalizar as drogas, afinal de contas, cara, eu estou te dando o maior apoião. Foi desse jeito que ela se manifestou. Não foi ela mesmo que colocou? Então, aí, cara, eu estou te dando o maior apoião, eu quero que tu me ajude aí, ajuda a gente nesse negócio. Aí, três dias depois, vem dizer que não, que não está apoiando o PT, que não admite o PT usar o nome dela, a popularidade dela, para ganhar votos. Eu queria que a Anitta fosse, inclusive, um pouco mais objetiva, né? O que é que está acontecendo, afinal? Ela apoia o Lula ou não apoia o Lula? Ela apoia o PT ou não apoia o PT? Porque uma hora, só estou dando o apoio ao Lula para que ele legalize a maconha. Ou será que pegou mal a questão da legalização da maconha e ela foi pressionada pelos seus companheiros aí da lacração, pelos seus companheiros aí da Beautiful People? Ah, não pode dizer um negócio desse que você acaba com a imagem do Lula, você foi muito... Meu Deus, como é que você faz um negócio desse dizer que o Lula vai legalizar a maconha? Ele perde voto com isso. Será que foi isso? O PT pressionando? O fato é que, na mesma hora que ela se manifestou, o Lula parece que já estava preparado o posicionamento. Ah, parece que já estava preparado. Ele disse, olha, nunca utilizamos o nome da Anitta, não queremos utilizar o nome da Anitta e agradecemos pelo apoio da Anitta. Peraí, a Anitta disse que não está dando apoio. Como é que o Lula agradece pelo apoio da Anitta? Isso aí é uma coisa que deixa a pessoa assim... Como é que você vai querer que a pessoa não chame a atenção um absurdo desse? Então, aos seguidores da Anitta, eu não peço desculpas pela análise que eu venho fazendo acerca do comportamento completamente esdrúxulo da Anitta. Como artista, eu não tenho nada a dizer porque eu não conheço o trabalho dela como artista. Eu nunca parei na frente da televisão, na frente aqui do celular, para assistir qualquer tipo de apresentação da senhora Anitta, a não ser alguns tópicos muito rápidos, de segundos, que passam quando a gente está ali visitando qualquer das redes sociais, qualquer das plataformas, principalmente aqui no YouTube. Coisa de 20 segundos, 30 segundos, quando eu vejo, já passo direto, porque não é o tipo de música que me agrada, não é o tipo de comportamento artístico que me agrada, não é o tipo de cultura a que eu me dedico. Então, eu analiso o aspecto político, as suas declarações tapafúdias, contraditórias. É muito paradoxal. Um dia, a pessoa disse, olha, eu estou dando maior apoio ao Lula para que ele legalize a maconha. Dois dias depois, então, eu não estou apoiando o Lula de jeito nenhum, não estou apoiando o PT de jeito nenhum, não aceito que fique usando meu nome de jeito nenhum. Ô, Anitta, fala sério, Anitta, em que país nós estamos? Que Brasil é esse? Que país é esse que ainda admite esse tipo de comportamento? Será que o dia da eleição vai redimir o Brasil de figuras patéticas como Anitta, Lula e seus agregados? Deixe seus comentários. Tony Rodrigues, Além da Notícia. Muito obrigado e até o nosso próximo encontro. e... em